Olá, eu sou o Henrique da Estrela Dourada Terapias e vou compartilhar aqui com vocês uma coisa bem bacana. Se você gostar, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. O que eu vou ensinar é um ritual de prosperidade feita para São Jorge e para algum. Algumas pessoas utilizam bem o sincretismo, mas eu vou usar mais o nome São Jorge, tá? Então, seria uma novena para São Jorge. Você precisaria de uma espada de São Jorge, nove velas brancas, um pratinho branco e a oração de São Jorge que você pode pegar na internet pelo próprio celular. Seria aquela oração que está ligada a uma novena. Nesse espaço aí da oração tem um pedido, um espaço para pedido. Você poderia fazer ali o seu pedido naquele momento. Principalmente, você vai pedir o que para São Jorge? Proteção. Proteção, abertura de caminho, dinheiro, prosperidade, mas a força vai ser muito grande para a proteção. Então, acende a vela, começa a oração, faz o seu pedido, deixa a vela apagar. No outro dia, faz a mesma coisa. Acende a vela, chama São Jorge, faz a oração, espera a vela apagar. Faz isso nos nove dias. No último dia, antes de acabar a vela, faça um banho de erva com a espada de São Jorge para concluir todo esse ritual. Então, pega a espada de São Jorge, corta um pedacinho, passa na sua pele para verificar se você não tem alergia. Se você não ficar vermelha na hora é porque você não tem. Então, corta em sete pedaços dessa espada, ferva a água, coloca lá os pedacinhos da espada de São Jorge dentro desse recipiente, desliga o fogo após ferver, espera esfriar, coe depois que esfriar, vai lá, toma o seu banho normal e aí joga esse banho de ervas no pescoço para baixo, pedindo proteção para São Jorge. Tá aí o ritual, siga-nos no Instagram, Estrela Dourada Terapias. Compartilhe esse vídeo, gratidão, muita paz, luz e boa sorte para vocês.